Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer essa corrida aqui chamada Building Jumpers 4 de 25. E essa é mais uma corrida daquela da série Lorde, galera. E vamos lá ver como que é essa daqui, tá? Tô muito empolgado pra fazer essas corridas aqui, realmente elas são bem legais, pessoal. E espero que vocês estejam curtindo também. E olha só, eu vou dizer em torno laranja como apareceu aqui de boa, beleza? Vamos lá então, tem uma galerinha aí que vai entrar, ó. Dead and Death, Emitex Speed, Alan Sechini e Gol Dracos, beleza? Vamos esperar o pessoal aí e vamos lá. Vamos lá então, galera. Eita nóis, já tem uma rampa ali atrás, como assim? Será que a gente vai ter que voltar? Que insano, hein? Deixa eu até dar uma olhada já, ó. Nossa, galera, é mais uma... Ah, não peguei o burst. É mais uma daquelas rampas de subir no prédio. Que louco. As corridas, elas podem até ser um pouco parecidas, pessoal, mas não são iguais, tá? Nossa, vocês podem... Ai, que caramba! Vocês podem ver aí pelo percurso que é tudo muito diferente. Minha nossa, eu me lasquei aqui, velho. Eita nóis, o carro não freia, mano? Como assim? Boa. Vamos lá. Já fiquei na última posição aqui, mas não tem problema. E agora mesmo que a gente vai subir, galera. Ontem a gente fez uma corrida muito parecida com essa, tá? Mas não é a mesma. Ó, essa é mais... Nossa! Velho, que isso? Ai, não, 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 não. Não explode. Caracas. Vamos lá. Que coisa de louco. Olha isso, pessoal. Olha isso. Que insanidade. Que coisa de louco, ó. Vamos ter que atravessar esse prédio aqui. Minha nossa. Ai. Aí. Nossa senhora, o carro já cai numa velocidade insana ali. Eu ainda posso recuperar minha posição. Tô em quarto agora. Se eu não me engano, eu coloquei duas voltas ou não. Acabei nem prestando tanta atenção assim, mas a parada foi bem louca. E aí? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Aqui. Beleza. Vamos lá. Já estamos alcançando aqui o terceiro colocado. Vamos tentar passar ele. De boa. E parece que tem mais uma rampa. Ah, não. Era uma placa. Vamos lá. É até bom dar uma freadinha aqui, porque você sabe como é, né? Uh! Minha nossa, velho. Essas corridas são muito loucas, galera. E assim termina o circuito, né? Agora a gente vai pra segunda volta novamente. Perfeito. Perfeito. Opa, opa, opa. Muito bom. É isso aí. Segunda posição, galera. O primeiro deve estar estourado lá na frente. O cara acho que fez... Rampou aí tudo perfeitamente, né? Vamos lá. Se bem que, ó. Alguém cometeu suicídio. Tomara que seja o primeiro cara lá. Daí a gente alcança ele. Vamos lá. Essa rampa aqui é muito da louca, velho. Olha isso. Ah, não. Me ferrei. Ferrou, galera. O carro não pegou velocidade suficiente pra subir o prédio. Zika. Só tem um nome pra isso. Zika. Então vamos lá. Novamente, os entornos, velocidade total aqui. Vou ver se pras próximas corridas, galera, eu vou de carro personalizado. Eu não tava indo porque... Meu carro tá explodido lá. Eu tava com uma preguiça de pegar de volta. E, meu Deus. Piruetas no ar. Piruetas no ar. Não, não, velho. Aê. Cai pro lado certo. Vai, vai. Caraca, velho. Piruetas no ar e rampa insana. Olha isso, velho. Olha só isso. Olha a cutscene aqui, ó. Ah, não teve? Não é aqui, não. É na última, né? Ó, o Alan Sekini terminou em primeiro. Bonito nome. E vamos lá. É, eu acho que vou ficar com a quarta posição mesmo. Tá meio difícil de alcançar os outros caras. Vamos aí. Esse trajeto aqui é um pouco confuso, hein? Tem que sair ali, atravessar a grade. Mas, ó, galera. Nota 10 pra essa corrida aqui. Show de bola. Curte demais. E vamos encerrar ela com estilo aqui, ó. Cadê? Tem mais uma rampinha que é muito louca, né? Ali pra frente. Vamos lá. Ó, a galera já tá terminando. Ah, não. 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 Vai, volta, maluco. Volta rápido antes que eu tome a minha NC. Vai, 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 vai. Demorou pra voltar, ó. 15 segundos. Se eu errar o pulo aqui, literalmente, né? Não vai dar. Uou! Nossa, quase matei o cara ali embaixo. O cara passou bem de boa ainda, hein? Galera, já falei, né? Repito, nota 10 pra essa corrida. Muito boa. Curti demais. E, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais essa corrida aí da nossa série Lorde. Eu não coloco isso no título, mas vocês já sabem, né? Se vocês quiserem acessar essas corridas, digitem lá no social club, hashtag Lorde. Ou, então, acessem aqui os comentários que... Os comentários, não. A descrição do vídeo que eu deixo o link pra vocês correrem também, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se você curtiu o vídeo, deixa um like e um favorito. E a gente se vê na próxima, beleza? Grande abraço a todos e fui!